A proposição, se Catarina é turista, então Paulo é estudante, é logicamente equivalente. Ah, eu estava sentindo falta de equivalência, Renato. Exatamente, essa questão é de equivalência, tá? E assim, equivalência são duas, mas eu vou falar da primeira, que é a que mais cai. A equivalência 1, galera, é só você negar tudo e inverter no C, então. São duas assim, as que mais caem, tá? Existem diversas. Então, você vai negar tudo e inverter, por exemplo, se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Vai ficar, se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Tem que buscar isso, equivalência 1. Isso que é o negar tudo e inverter, que é a conta positiva, né? Nega tudo e inverte, tudo bem? Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Vamos ver se tem essa resposta? Tem aqui, ó, letra C. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Letra C. Letra C.